Olá a todos do canal Hot Notícias Pessoal, eu avisei mais uma vez o canal acertou, nós acertamos tudo, é 100% de aproveitamento desde o BBB Power Cup, presidente agora, a Fazenda 10 2018, nós aqui adiantamos o campeão, não é de hoje, ok? Se vocês não viram o vídeo, vocês perderam e não souberam quem seria o campeão, e nesse vídeo agora, eu peço a vocês já de cara o like, se inscreve no canal se você for novo por aqui, porque quando chegar o BBB, vocês vão saber tudo antes de todo mundo aqui no canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, nós já vimos antecipado e vamos aqui fazer um videozinho Rapidex, apenas para confirmar que Rafael Ilha foi o grande campeão da Fazenda, né? Sabemos aí que Nádia era preferida antes da expulsão, porém depois disso as coisas mudaram e o Rafael acabou aí conquistando essa posição e não perdeu mais, né? O João deu uma encostada nele aí recentemente, mas não teve jeito, o Rafael novamente disparou e levou aí o prêmio da Fazenda 10 2018. E vocês comentem aqui o que vocês acharam, era o seu preferido? Vocês curtiram? Vocês gostaram? Deixa aqui a sua opinião, para falar em gostar eu também deixo o like, que é importante para o canal, porque aqui sempre antecipamos tudo dos reality shows, não somos videntes, mas acertamos tudo até aqui no canal Hot Notícias, é isso então galera, eu vou ficando por aqui, comentem, repito, curtiram? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.